Mara, Sadi e Hanna são amigas em primeiro lugar, sempre cientistas. Embora seus campos de estudo possam levá-los a diferentes cantos do mundo, todos podem concordar com esta verdade universal, quando se trata de amor e ciência. Os opostos se atraem e os rivais fazem você queimar e construir pontes. No entanto, como uma mulher do Sten, ela também entende que as variáveis podem mudar. E quando você fica presa por horas em um minúsculo elevador de Nova York, com o homem que partiu seu coração, você ganha o direito de queimar aquela ponte loira e musculosa no chão. Eric pode se desculpar o quanto quiser, mas para citar sua líder rebelde, ela beijaria um Vokiei. Acho que não tenho muito o que trazer para a mesa, já que não tenho certeza se estou focando metade do tempo. Este livro começou tedioso e foi uma batalha para não adormecer em um ponto. Todo o enredo gira em torno do dia em que Sadie e Eric se conheceram três semanas atrás e os 30 minutos em que ficaram presos no elevador. Insta amor no seu melhor. Sadie não conseguiu acabar com a pancada física de Eric, e ficou com tesão nos minutos em que o viu pela primeira vez, está ficando interminável conforme a história continua. Parece haver um abismo muito pequeno entre as representações de heróis nos romances de Azelvood. Eu sei que as descrições musculares são usadas para enfatizar a virilidade do herói, mas existem outros modelos de proporção heróica que nós, como leitores, podemos adotar. Quanto a este caso, está ficando aparente, com todos os grandes músculos, grandes paus que todos os MMCS de Azelvood parecem ter e Eric não é exceção. Tivemos o momento Olive 2.0 aqui novamente, quando Sadie estava surtando, porque não esperava que o Eric fosse tão grande. Bem, não posso dizer que a cena obscena seja menos insatisfatória. Eu meio que entendo, mas isso também começou a ficar um pouco repetitivo vindo dela. Além disso, vou começar a ter em mente que a Lia Azelvood adora, por amor, quero dizer, obcecado. Em usar o tropo da falta de comunicação como um dispositivo de enredo, só para esperar menos dela na próxima vez. Eu respeitaria melhor essa obsessão apenas se ela conseguir entregar uma boa história. Infelizmente, ao fazê-lo, Azelvood sempre colocou sua heroína no centro das atenções por ser a irracional e estúpida, apesar de ter suposto ser o contrário. No momento em que Sadie disse que Eric a traiu, eu sei que não vou conseguir nada de bom. Mais uma vez, qual era o enredo aqui? Exatamente. Nada. No entanto, eu classifiquei isso mais alto do que minhas duas estrelas iniciais, porque eu meio que gostei das brincadeiras e das datas em torno de 60% a 70% do livro. As conversas sobre futebol também foram revigorantes. Inegavelmente, o romance poderia ser melhor. E ainda continuo com minha posição sobre como o amor instantâneo está arruinando. Mas Eric ajudou a tornar este livro mais lisonjeiro do que deveria e o epílogo foi adorável. Nem mesmo o mais sofisticado dos rituais supersticiosos de Sadie poderia prever um reencontro tão desastroso. Mas enquanto ela se recusa a reconhecer o canto de sereia dos antebraços de aço de Eric, ou a forma como sua voz o avisa quando ele lhe oferece seu suéter, Sadie não pode deixar de se perguntar se pode haver mais camadas em seu inimigo de coração frio do que aparenta. Talvez, possivelmente, até pontes queimadas ainda possam ser cruzadas. O relacionamento de Sadie e Eric foi tão divertido de se ler, eu amei Sadie como personagem principal, mesmo que ela tenha alguns problemas de comunicação. Mas pelo menos ela sabe disso, e Eric é um interesse amoroso fantástico. Este livro se encaixa em alguns tropos que Alias Elvudo adora escrever. Mal-humorado, Sol, herói muito alto e heroína tão pequena, etc. Dito isso, ela consegue fazer com que cada livro pareça distinto e único. Eu posso imaginar que se você não é fã desses tropos, você pode se cansar disso, mas eu não me importei com eles.